E aí galera, tudo bem? Pessoal, quero trazer pra vocês 3 replays aí de 3 batalhas que me levaram ao recorde de troféus de 6.451 recorde aqui no na minha conta deixa eu antes ver se eu tô no local em que posição eu tô 6.451, vamos dar uma olhada aqui, opa, entrei errado vamos só ver se a gente ficou aqui no local vou trazer os 3 replays pra vocês, esse vídeo vai tá indo ao ar, acredito eu, na segunda feira, às 11 da manhã eu não sei talvez a nova atualização já esteja rodando agora que vocês estão assistindo esse vídeo deixa eu ver aqui, pera lá galera 6.451 beleza, olha nós aqui em 574 do Brasil que legal antes de mais nada vamos coletar aqui essa recompensa vamos coletar também o baú da coroa talvez esse seja o último baú da coroa como nós conhecemos na nova atualização vai ser diferente vamos pegar aqui a recompensa no caminho da recompensa uma ficha épica beleza mais um pouquinho a gente pega esse baú épico eu vou jogar sem estar gravando talvez à noite à noite no domingo durante a noite eu vou estar jogando se eu conseguir mais resultados expressivos pegar esse baú ou mesmo chegar na Royal Champion aí eu faço uma gravação e trago pra vocês de novo na segunda-feira que é hoje vocês estão assistindo hoje mas vai vou publicar na segunda-feira beleza aí talvez a nova atualização já esteja rodando não sei se vai ser no dia 1 de julho mesmo né a nova atualização mas o que vocês acharam galera vocês já viram alguma coisa a respeito já assistiram algum vídeo sobre a nova atualização a nova carta nova arena novos modos vai ter também Royal Pass né passe de batalha vai ter muita coisa tá tendo a CRL aqui não tá mais com a a imagem da atualização bom vamos parar de enrolar vamos pros combates senão vai ficar muito longo o vídeo ó eu poderia trazer essa quarta batalha aqui também que foi Empathia aqui eu empatei eu poderia trazer porque foi excelente essa batalha eu empatei assim se o foguete meu pegasse na torre eu teria ganho e não empatado o foguete já estava no ar já estava viajando aí acabou o tempo senão a batalha era minha eu poderia mostrar mas eu não vou mostrar pra não ficar tão longo tá então vamos as três últimas batalhas que me levaram ao recorde de troféus aqui na minha conta 6451 vamos lá primeiro contra X-Bow como vocês sabem X-Bow é counter do meu deck então vamos ver jogamos o fino do Liso nas três partidas galera vamos lá eu joguei o barril lá no canto que o tornado não puxa eu não sabia o deck dele cavaleiro logo eu pensei um log bait ou ou um cemitério mas não era era X-Bow ele já começou muito bem ainda bem que o meu príncipe deu conta da X-Bow se não é um deck de X-Bow é um deck de X-Bow diferente né galera caso vocês já devem ter notado ele tem o cavaleiro e ele tem o o mega servo no deck de X-Bow esquisito né o mega servo no lugar do espírito de gelo e o cavaleiro no lugar do golem de gelo bom funcionando tá porque o cara chegou onde chegou né o barril tentei tentei trollar ele não consegui só um saiu vivo mas a torre já levou levou meu goblin com dardos foi bom pra mim joguei um tronco pra ciclar o deck pra pegar qualquer coisa que ele colocaria em cima ali do golem com dardos e deu certo uma princesa pra incomodar e fazer ele gastar mais alguma coisa eu tô tentando manter sempre uma base de pelo menos 5 delixir de reserva tá não posso ficar com menos do que isso pra mim não me complicar no combate né caso ele coloque a ex-bou tentei proteger o príncipe ali deu certo eu consegui com a gang pra distrair a tesla só que cavaleiro e arqueirinhas é uma defesa muito sólida né galera fica difícil fica difícil fazer qualquer coisa contra essa defesa aí cavaleiro tancando tudo ali e arqueirinhas fazem o crime o crime com dardos a minha mão sempre cheia de elixir galera contra a ex-bou não pode bobear tento detrolar ele ali não consegui patife pra distrair a ex-bou ele lançou uma bola de fogo eu mandei o foguete cobrinho com dardos a partida tá muito bem jogada galera de ambos os lados olha já entrou nos minutos finais e a torre dos dois tem muito life ainda um estudando muito bem o outro fazendo jogadas vamos dizer jogadas safes aí eu não tinha o foguete nas mãos eu peguei só agora não valia a pena eu tá lançando na ex-bou dele então eu deixei ela lá eu sabia que eu não poderia de jeito nenhum deixar a segunda ex-bou em campo porque ele tendo duas ex-bou e ó enquanto isso eu não coloco cartas pesadas eu fico soltando só as cartas leves pra não gastar muito elixir e pra não entregar a carta de mão beijada na mão daquela ex-bou recuada eu deixei ele bater um pouco joguei o foguete e ele conseguiu um pouco de dano com aquela ex-bou que ele colocou porque mesmo se lançando o foguete ela ainda dá alguns hits na torre eu pus ela em cima eu sabia que ele ia fazer algo do tipo eu achei que ele fosse rolar tronco ele jogou a bola de fogo ele preocupado com a princesa e com o barril do outro lado olha o príncipe e o goblin com o darts daquele lado ali o lugar que ele menos esperava e que ele não estava preocupado em defender olha como ficou à toa sabia que se eu jogasse tropa ali eu perderia por causa da tesla tive que lançar um foguete e deixar ela bater mais um pouco ciclando meu deck estava sem o foguete na mão lançou a bola de fogo pegou todo o suporte que eu tinha posto atrás do patife ainda bem que eu joguei o tronco e a princesa deu um hit nas arqueiras levou elas rápido o príncipe já pôde conectar na x-bow eu tentei avançar uma princesa ali para ela bater um pouco na torre e deixar no ponto para o meu foguete mas ela mirou nos esqueletos lá do outro lado patife ele já lança uma bola de fogo muito bem colocada por sinal meu príncipe eu preciso só do foguete e do tronco e eu levei a partida galera essa foi a primeira partida nos levou ao recorde do canal da minha conta vamos para o segundo replay foi contra um gigante galera um deck de gigante olha que interessante olha como o cara joga bem ele nem pôs o gigante ao longo da partida a carta vamos dizer principal do deck dele é o incondition ele nem precisou pôr e ainda assim nossa ele jogou muito muito mesmo é um giant triple spell galera todos quem joga de log bait que tem o barril que tem a gang a gente sabe contra decks com 3 magias é muito difícil é muito difícil pode se dizer jogamos contra um counter o príncipe relou lá mas vem vindo duas tropas fortes agora eu coloquei aqui para distrair ele deu uma zapeada limpou tudo eu tive que só pôr um goblin com dardos para não deixar o mega server bater tanto eu perdi metade do life da minha torre lembrando que ele tem um mineiro para ó eu fiz esse combo porque eu vi que ele gastou o tronco eu falei agora é hora né levei eu consegui levar o príncipe dele dei também bastante dano ainda estou na desvantagem em life de torre mas já foi um bom começo né para quem só tinha tomado dano até agora princesinha no fundo como quem não quer nada se ele quiser levar ela vai ter que gastar uma magia dá para não vazar elixir aqui a gang tentei colocar o príncipe e ó o ablin com dardos já para acabar com o suporte dele deu certo olha lá ele gastou o tronco lembrando ele gastou ele gastou no barril né eu estava olhando aqui embaixo gastou certinho mas ele vai começar agora vocês viram ele nem jogou o gigante durante a partida porque como ele conseguiu aquele dano substancial no início agora ele pensa em só finalizar usando o mineiro e está certo ele não está errado né coloquei o goblin com dardos para estar ajudando o meu príncipe aqui ó aqui eu acabei dando muito valor para o tronco dele porque ele pegou os goblins do barril mais o goblin com dardos que ia indo para a torre aí ele está sempre a cada vez que ele rotaciona o mineiro ele manda na minha torre aí além do mineiro eu tomei uma bola de fogo na torre nos patifes na torre com 330 ele só pensa em administrar agora na cabeça dele ele já venceu né ele errou a bola de fogo lá no barril meu príncipe está chegando e eu finalizei e o meu goblin com dardos junto com a princesa e mais a torre da princesa acabou com o mineiro rápido aqui porque ele tinha um mineiro batendo na minha torre né a partida pegada galera contra um counter dois counters aqui no caso né a X-Bow e aqui o gigante com três magias e agora tem essa outra partida que ela é um pouco menor porque em determinado momento o cara desiste mas ele desiste mesmo galera não é desconect a gente consegue perceber que ele desistiu que é quando a gente perde uma torre já no início da partida a gente faz alguma coisa não errada mas o nosso adversário faz uma jogada muito boa você acaba não pegando no ar o que ele tentou fazer você joga a carta errada aí você perde a torre você dá uma desanimada e entrega o fight foi mais ou menos assim quer ver só aí pra ciclar ciclar o nosso deck não vazar ele tira já joguei a gang acabei soltando junto com ele a gang junto que ele jogou o mineiro se não tinha soltado no mineiro desbloquei o goblin com o darts pra não deixar o mineiro dar tanto dano fortaleci ali pra proteger e eu joguei também porque eu vi que ele tinha gastado o barril de goblins o barril de bárbaro dele olha já tá vendo eu já dei muito dano barril de bárbaros não galera é barril de bárbaros ele tinha gasto por isso que eu fiz aquele combo tá parei a peca muito bem coloquei ali os goblins pra acabar com o suporte rolei um tronco acabei com o combo enorme dele um combo muito massivo torre dele com 619 essa hora ele já tá bem desanimado do fight logo ele vai entregar a batalha pra nós eu coloquei ali na frente ele teria que gastar mais elixir pra pegar essa princesa nossa princesinha levou eu coloquei o goblin com dardos ali pra tentar já levar essa cabana ó protegi o goblin com dardos que eu queria levar essa cabana o quanto antes aí ele já perdeu uma torre no início do jogo ele também vai perder a cabana fazendo com que ele fique numa desvantagem de elixir enorme ele colocou uma peca eu falei eu vou forçar na lane oposta ele tá sem elixir joguei mais pra trás ele errou o barril já tô guardando elixir pra segurar a pecona uma princesa no fundo pra bater na peca goblin com dardos pra bater na peca e depois no bárbaro e chamar a atenção do bárbaro e a gang lá no fundo pra distrair é nessa hora que ele entregou o combate galera ele já tava praticamente sem as duas torres e numa desvantagem de elixir também ele entregou o combate aí foi só pra finalizar e pegar as três coroas e conseguir a marca de 6451 pegando aquela ficha épica no caminho né aquela ficha épica lá no caminho das recompensas e batendo o recorde de troféus aí da minha conta vou tentar depois agora eu não tô podendo jogar muito galera eu tô sem tempo mas como eu disse pra vocês a noite eu tô gravando esse vídeo no domingo se eu conseguir mais alguns troféus aí eu trago pra vocês eu gravo o vídeo e trago pra vocês nem que seja assim só os replays igual esse vídeo aqui e trago pra vocês não vai dar pra ver aqui mas o recorde é 6451 bom é isso aí galera a internet tá o sinal de wi-fi veio nos visitar aqui o vídeo de hoje era esse beleza se vocês gostaram do vídeo eu vou pedir que deixem o like compartilhem inscrevam-se no canal comentem em quantos troféus vocês chegaram nessa temporada e se vocês estão ansiosos pra atualização talvez agora eu vou colocar vou postar esse vídeo às 11 da manhã na segunda-feira talvez nós já estejamos jogando o Clash Royale na atualização agora que vocês estão assistindo esse vídeo comenta aí embaixo se for esse o caso se a atualização já estiver vigorando nós já estivermos jogando enquanto vocês assistem esse vídeo comentem aí o que vocês acharam da atualização gostaram ou não acharam legal ou não beleza compartilhe comentem inscrevam-se estejam bem fiquem todos com Deus tchau 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 tchau